A tecnologia é o grande trunfo para obter carne de boa qualidade e maior produtividade do rebanho. O cuidado com a gestação das ovelhas, a introdução de raças adaptadas à região e o manejo da reprodução dos animais com a ajuda da biotecnologia são essenciais para melhorar a produção e obter maior valor de mercado aos seus produtos. Veja como esses recursos são usados e trazem vantagens ao produtor. A biotecnologia é uma ferramenta que ajuda muito na produção animal. Conhecer o estado do futuro cordeiro ainda na gestação da ovelha permite tomar decisões corretas quanto ao destino do animal. Isso representa considerável valor econômico essencial para o manejo reprodutivo, pois permite que decisões importantes sejam tomadas sem gastos desnecessários e perda de tempo. Trabalhamos com o manejo reprodutivo através da estação de monta, onde a cada 80 dias fazemos uma estação de monta. E por que os 80 dias? Que a gente gosta de chamar ciclo dos 80 dias, que são 45 dias de permanência noturna apenas do reprodutor, junto às ovelhas diagnosticadas vazias, e mais 35 dias para que haja uma evolução gestacional suficiente e satisfatória para que o ultrassom venha nos diagnosticar a preenche. Então, 45 mais 35 fecha os 80. Então, a cada 80 dias realizamos uma estação que isso, na prática, vai nos levar a um lote gestante, um lote parido e um lote que venha a estar em apartação. Então, vira uma engrenagem que você não para de produzir cordeiro. Você vai ter nessa condição cordeiro sendo vendido e outro lote em segundo momento, já entrando ou em confinamento ou semi-confinamento, para dar acabamento a esses animais direcionados para a venda. E outro lote que já vem mantendo uma gestação. Então, é tipo uma escala de produção, onde fica fragmentado o rebanho em três lotes. Lote gestante, lote parido e lote apartando, que vem justamente para a cobertura nessa condição de estação de monta, que é trabalhada a cada 45 dias. As raças mais indicadas e melhor adaptadas para a região dos tabuleiros costeiros do Nordeste são a Santa Inês, a Dorper e a White Dorper. Essas raças e seus cruzamentos de forma correta permitem melhores carcaças e abate em menor tempo, sem que haja perda da rusticidade do animal. Aqui nós trabalhamos com animais com características de Santa Inês, como matrizes básicas, e F1, F2, que vem sendo agregado com sangue Dorper e White Dorper, para melhoramento de carcaça e dar um melhor desfrute na venda da cordeirada. Nessa região, centro-sul e de tabuleiros costeiros, nós vemos isso aí se multiplicar bastante dentro dessa condição. Veio a calhar a utilização dessas raças, digo White Dorper e Dorper, em cima de animais que estavam consagrados aqui na região, pela sua adaptabilidade, falo o tipo Santa Inês, e vem então, dentro dessa condição, dando um aporte maior de musculosidade na carcaça, dando mais peso em menos tempo. O veterinário recomenda aplicar a biotecnologia, como a inseminação artificial e a transferência de embriões. Com isso, é possível diminuir o ciclo produtivo, inserir novas raças, obter carne de melhor qualidade e animais com maior peso em tempo reduzido. Com relação às biotecnologias, ela está mais direcionada aos animais puros. Desde quando os animais vinculados à corte, nós fazemos a estação de monta com carneiros cobrindo noturnamente. Durante o dia, ele fica recolhido em baia, sendo alimentado e dando um conforto para que ele gaste essa energia armazenada durante a noite, rufiando e cobrindo as fêmeas. Já os animais puros, temos a condição de utilizar tanto carneiros quanto a inseminação artificial, a transferência de embriões via TE e a FIV, a transferência através da FIV. Então, todas essas biotecnologias têm uma condição interessante de ser utilizado, obviamente, diagnosticando o objetivo que o criador tem, o investimento que ele pode fazer e aonde ele quer chegar na raça pura que ele está objetivando trabalhar. O produtor Joseval Pina, do município de Estância, em Sergipe, comercializa carne de ovinos de qualidade, desossada e temperada. Ele utiliza as técnicas do melhoramento genético da raça Santa Inês para a venda de reprodutores e matrizes. De forma industrial, são realizados cruzamentos de animais das raças Santa Inês e Dorper para a produção de cordeiros precoces. Um dos objetivos é a parte de melhoramento genético. Então, nós temos alcançado esses objetivos. Nos últimos dois anos, nós fizemos o terceiro melhor carneiro do Brasil, que é o Dupina 1231 Lampião, que foi vendido ultimamente. E o outro objetivo é para fazer, justamente a carne com a mistura, o cruzamento de Dorper com o Santa Inês. Se faz também o Santa Inês puro, mas, então, nós experimentamos o Dorper e estamos fazendo as carcaças para o abate de quatro a cinco meses. O Dorper, inicialmente, ele tem um melhor ganho de peso. Então, até quatro a cinco meses, eu achei que valeu a pena, então, fazer esse cruzamento. Então, a melhoria de carcaça, ele é um pouco menor do que o Santa Inês, ele não consegue atingir o mesmo peso do Santa Inês mais para frente. Porque o Santa Inês mais na frente, ele praticamente quase que dobra de peso. Mas como o objetivo de carne de qualidade é animais até cinco meses, então, compensa fazer este tipo de cruzamento. E aí Obrigado.